Onde estiverem dois ou três reunidos Em nome de Jesus para buscar a Deus Ali Deus estará, sim estará ali Ele abençoará, abençoará Quando o seu povo orar Humil de mente, confiando no poder Do soberano Pai Ali Deus estará, sim estará ali Ele nos ouvirá e atenderá Nós te adoramos Pai Por tua graça Que aceita o cântico Que te entornos Tu és bendito Eternamente O teu imenso amor Nos alcançou O teu imenso amor O teu imenso amor O teu imenso amor Obrigado.